Joga mais co-drain nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha vaiva Faz um mês esquece de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto cola cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Vamos pra próxima batalha Mike vs Gene Gene começa 30 segundos O bicho vai pecar Joga a mão pro ar Que os menino querem rimar Chega, chega, chega Com vocês Satisfação é a ideia Satisfação Mike Aquele speak de sempre Aham, aham Ei, ei Aham, aham Brother, cê tá morto Ai, cê tá fudido só porque você brotou na minha frente Case do freestyle e você sempre é prepotente Mike, minha rima sempre é mais potente Você vai apanhar até consertar o dente Fica tranquilão Que é tudo de frio Quem falou pra tu que você é um MC Protei na aldeia Mas não foi pra causar drita Pega a Juliette que eu tô com a Julieta Porra, de verdade mano, pesadelo Gerima da rima mostrando o cerebelo De verdade você vai cometer um atropelo O filho do Bob 13 pintou o cabelo Porra, feio pra caralho Perde 2 a 0 porque cê não dá trabalho Música Pode ir pra né? Satisfação então também Esse mano que não é meu aliado Venho me zoar por dente separado Só que meu mano eu caso alvoroço Sabe o que vai separar? O seu crânio do seu pescoço Ei! E você não rima Freestyle que é bom Agora desanima Eu pego a Julieta Só que eu sou um gado Por causa dela que ele morreu envenenado Ei! Rima dolorosa Morre envenenado Eu pego a venenosa E você Tá até me encarando Encarada Mais falso do que o Selim da Hebe Mais falso do que o Selim da Hebe Mais falso do que o Selim da Hebe Porque botaram pra batalhar com o Johnny da Deep Web Aaaaaaaaaak E aaaaaaaah Uuuuuh Uuuuuh Wow w którą W quanto a ser Vamo wittle a campadas Seu... Seus Carocio de manga Segura o BA, 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 segura o BA Ai, 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 ai Votação, para o Brasil, mas de Gênero Mike 1 a 0, me lembro Mike, terminou, começa de gentíssima, querida Ai, meu pai, amada, é isso que eu tô falando Quero ver gerar com a mão pra cima Segura o BA, 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 segura o BA Vem me encarar pagando de malandrão, só que infelizmente aqui na situação Você não é, você não é um malandrão, é o meu sharingan que vai matar esse cuzão E cara, e cara, você não se prepara, fazendo um freestyle, essa rima não é rara Veio do RJ, agora eu me comparo, queria o Orochi e mandaram o Orochimaru Aê, por isso que cê falou de veneno E o freestyle, agora não é sereno, cê falou de veneno Aqui no swing, Juliette, veneno de cobra pra nós é drink Vem, esse aqui é o holofote Nós toma drink, mas não larga do corote E por isso que cê se atrapalha, não é corote Porque coro eu tô te dando na batalha Mano, você vai separar meu prêmio, qual foi, não te entendi Eis a questão, ser ou não ser o MC Fica pra culo, não mano, o que é de resposta? Você é um bosta, pra ser um banheiro de frente, meu mano, não vila de costas Você fala muita merda na base, meu mano, então leva a ravaia Eu não sou o Orochimaru, gente, a porrada, hoje eu tô virado em giralha Porra, você não entendeu? De mim não brinda, porra, eu tô sem mim Você aqui não é ninja Fica pra culo, não mano, porque hoje eu custei o teu plano Essa amiga, você é o dia Mano, foi o Suzano Porra, seu merda, meu mano, sabe que é de improvisado Fala merda pra ganhar vírus, mano, luta pelo atentado Fica pra culo, meu mano, sabe que cê não é real, fistuleiro Meu bojinho tomou porrada, roubei a Juliette e vou roubar o teu dinheiro Vamos lá, vamos lá, meu Deus do céu O bicho tá pegando aqui, rapaz do céu Vamos lá, barulho para cima de Michael Gine Ai, que próxima fase, certo? Palmas pro Gine Família do RJ, primeira vez na aldeia Senta a mão, porra Nem preciso de velocidade, eu conheço todas as duas velas cidade Liaturas querem me encontrar, mas tô na ilusão, eu juro que sou do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite Tchau, tchau.